Minha gente, que questão maravilhosa é essa? Marque essa questão ali. Em uma residência, há uma área de lazer com uma piscina redonda de 5 metros que é diâmetro. Opa! O que é diâmetro? Distância de beira a beira passando pelo centro. Que é dois raios. Então preste atenção, de beira a beira passando pelo centro é o diâmetro. Raio pra lá e raio pra cá. Então vamos comigo ver como é que a gente faz. Galera, nessa área é um coqueiro representado na figura por um ponto que? Se a distância de que? Coqueiro. Ao ponto de tangência. Opa! Tangência, 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 deixa eu lembrar. 90 graus com raio. Carlão, show. É 6 metros, a distância que é p do coqueiro a piscina é? Então vamos lá. Olha o desenho. Tempinho pra você olhar o desenho. Ótimo. Fantástico. Gente, bota aqui 90 graus. Eita, cara, no ponto de tangência. Carlão, tô dando valor, mas tem mais potência do ponto, cara. Tô sacando, meu irmão. O ponto tá fora. Tiro fino. Tangência, 90 graus, hein? Bota 90 graus aqui, gente. Bota 90 graus aqui. É, porque tangência, tira fino. Fora 90 graus com raio. 90 graus. Aí aqui, gente, ó, QP. Tá vendo aqui QP? Carlão, já sei. Você vai refazer o prolongamento, né, Carlão? Vou. Vou fazer o prolongamento. Lembra que tem que cruzar em dois pontos? Beleza. Primeiro, opção de resolução, potência do ponto. Ah, olha só, gente. 90 graus ali, gente. Que massa, meu irmão. Gente, voltando, ó. Ponto Q, ponto T. Ponto Q, ponto T. 90 graus. Já vai ficar ao quadrado. Gente, você tá ficando craque, né? Potência do ponto. Incrível, né, gente? Tirou o fino. Medida ao quadrado. E aí, gente, os outros pontos, ó. QP e QS. O S lá do outro lado, ó. Será que eu vou fazer, hein, gente? Ah, Carlão, volta aí, Carlão. Volta aí, Carlão. Ah, Carlão, esse desenho, ó. QP. Tá vendo a tangência? Cruzou no primeiro e prolongou para o segundo. Como é que fica, Carlão? Ó, QP ao quadrado. Aí agora, ó. QP e QS. Jogou lá para o outro lado, ó. Ah, parou. Tu lembra do diâmetro, macho? Lembra do diâmetro? É. Diâmetro. Pega de beira a beira, passando por onde? Pelo centro. Lembra? Beira a beira, passando por onde? Pelo centro, ó. Lembra disso? Ok. Quanto é o raio? Dois e meio. Por que, Carlão? Gente, se o diâmetro pega de beira a beira, passando pelo centro, ele tem um raio para lá e um raio para cá. Se o diâmetro é cinco, quanto é o raio? Dois e meio. Beleza. Então, ó. Dois e meio é o raio, dois e meio. Lembra, eu prolonguei para cruzar no primeiro ponto e no segundo. E aqui só cruza em um 90 graus. Então, como é que faz com a potência do ponto? Deixa eu voltar a ver, você lembra, ó. Essa distância ao quadrado é igual a QP vezes QS. Vamos ver como é que fica, então? Vamos lá? Ou no comigo? Será que você consegue fazer, sei que a gente mostre no próximo live, ser seis ao quadrado, 36. QP, D, que é a distância do coqueiro até a borda da piscina. E QS vai ser o quê? Ó, de novo. Seis ao quadrado, tangente ao quadrado. Primeira distância, D. Segunda distância, D mais cinco. É, porque eu pego primeiro a menor, menor a distância, que é D, depois a maior, gente. D mais cinco. Então, como é que fica, ó? QT ao quadrado, de novo. QT, ó. QT, seis ao quadrado, 36. QP, QP, quanto é QP? D. E quanto é QS? D mais cinco. Ó, D mais cinco. Então, ó, D vezes D mais cinco. Ai, Carlão, é mesmo. D, QP. E QS? D mais cinco. Primeiro eu pego o menor, que é D. D, depois eu pego tudo. D mais cinco. Então, D vezes D, D ao quadrado. D vezes cinco, cinco D. Mula é igual a jumento? Jumento é igual a mula. D ao quadrado mais cinco D, igual a 36. D ao quadrado mais cinco D, menos cinco, 36, igual a zero. O que é isso, hein, gente? Segundo grau. Tu é craque nisso aí, né, gente? O negócio de usar delta, aquelas coisas. Quando você usar delta, você sabe como é que eu uso delta, não é verdade? D ao quadrado, menos quatro C. Depois, menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre dois A. Você acha as seguintes respostas, quatro e menos nove. Não diga uma coisa, pode ter distância negativa? Não, não pode ter distância negativa. Por isso, gente, que a distância pedida é quanto? Quatro metros. Qual é a letra? Letra A. Perfeito? Não é tanto. Tenho uma novidade sobre potência do ponto para você. Você pode resolver as questões de potência do ponto que tem tangência através de um cara chamado Pitágoras. 90 graus? Lembra do 90 graus? Beleza. Se é 90 graus, gente, no ponto de tangência, hein? Ponto de tangência. Então, um erro muito comum do aluno é achar que 90 graus é aqui. Jamais, gente. 90 graus é no ponto de tangência. Não esqueça. No ponto de tangência, o entero afim tem 90 graus. Então, Pitágoras. Hipotenusa é o que está cara a cara com 90 graus. D mais 2,5. Veja que por essa opção eu não preciso prolongar. Então, agora, 90 graus. D mais 2,5. Então, é hipotenusa D mais 2,5. E os catetos? 6 e 2,5. Como é que fica Pitágoras aí, gente? Já que a hipotenusa é D mais 2,5. D mais 2,5 ao quadrado. Pitágoras, né, carlão? D mais 2,5. Pitágoras. D mais 2,5. Então, D mais 2,5 ao quadrado é igual a 2,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Sacou? De novo. Hipotenusa. D mais 2,5. Catetos. 6 e 2,5. Então, ó. Quadrado do primeiro. Ei, lembra daquele negócio quadrado do primeiro? Vamos lá comigo. Quadrado do primeiro, D ao quadrado, mais duas vezes primeiro vezes segundo. 2 vezes 2,5 vezes D. Mais segundo ao quadrado. 2,5 ao quadrado. Sacou, gente? Ficou Fis? Quadrado do primeiro mais... Aí você faz o quê? Duas vezes primeiro vezes segundo. Duas vezes 2,5 vezes D. Mais segundo ao quadrado. Igual. 2,5 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Calão, eu não sei esse negócio não. De quadrado do primeiro, não sei o quê. Então, faz o seguinte. Pega isso e multiplica por ele mesmo. D mais 2,5 por D mais 2,5. Aí faz chuveirinho. Tchum, 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 tchum. Dá o mesmo resultado. Cortando 2,5 ao quadrado com 2,5 ao quadrado. Ficamos com o quê? D ao quadrado mais 5D igual a 36. D ao quadrado mais 5D igual a 36. Que é exatamente a mesma equação da primeira opção. Os mesmos resultados. 4 metros. Letra o quê, gente? Letra A. Gostou da questão? Maravilhosa, né? Sucesso para você!